Oferecimento Audi Top Car Welcome to the top Presidente do SETSERGS, o empresário gaúcho Sérgio Gabardo esteve nos Estados Unidos acompanhando uma feira de transporte já preparando como será a TranspoSul 2024 aqui no Rio Grande do Sul o empresário gaúcho Sérgio Gabardo esteve recentemente visitando a feira Florida Truck Show nos Estados Unidos justamente para entender um pouco mais dos conceitos de como são as exposições, as feiras do transporte e aí Gabardo nos conta um pouco do que viu lá mas muito na expectativa do que vai vir para a TranspoSul 2024 lembrando que a edição do ano passado da TranspoSul teve a presença de 20 mil visitantes e mais de 1 bilhão e meio de reais em negócios além do que teve mais de 30 palestrantes das mais diversas áreas consolidando cada vez mais a TranspoSul como uma das principais feiras do transporte e logística do Brasil portanto, dias 18 a 21 de junho, a edição 2024 da TranspoSul feira do transporte e da logística e um dos destaques deste segmento do mercado nacional a Bandi e os campeões sempre presentes aqui nos Estados Unidos aqui em Miami, certo, presente, vendo uma feira mas nós sabemos fazer melhor por isso que a TranspoSul está uma feira muito melhor eu espero você na TranspoSul 24 a TranspoSul 24 a TranspoSul 24 a TranspoSul 24 a TranspoSul 24